E depois de visitar a cidade de Salgueiro, o presidente Jair Bolsonaro continua no Nordeste nesta terça-feira e participa da cerimônia de liberação do fluxo da barragem do Jati para o Cinturão das Águas do Ceará. A estrutura também faz parte das obras de integração do Rio São Francisco e vai possibilitar que as águas cheguem ao sertão cearense. A barragem do Jati fica no sul do Ceará. Essa estrutura possui 56 metros de profundidade e capacidade de armazenar 28 milhões de metros cúbicos de água. A barragem funciona como uma grande caixa d'água. Essa água foi armazenada e vai ser distribuída por canais que vão percorrer o sertão do Ceará. Da barragem, as águas são levadas por 53 quilômetros até Riacho Seco, no município de Missão Velha. Depois, esse fluxo segue para o Rio Salgado e também para o Rio Jaguaribe, até finalmente alcançar o açude Castanhão e de lá abastecer a região metropolitana de Fortaleza.